Viu o sonho dos meus se despedaçar Vi a coragem e o brilho no olhar se ofuscar Vi o forte fraquejar e a minha luta continua Tinha que ser mais forte pra me levantar Segura as ponta menor, o crime não compensa Não segura as ponta mulher, não atura os abusos, ofensa Madrugada, mais uma noite, diferença de realidade Buscando as recompensas, essas horas meio tarde Olhando a madruga, disputa de uns corre louco Pra eles a puta conduta, não vê a luta, cadê a fruta? Alimento do seu filho jogado num viaduto Mas quem tá de luto, pra vocês os avançados Fardado a um cargo não destinado Desde que nasce pré-julgado, ameaçado Sem futuro, quem se importa? Essas horas devia ter abortado Essas horas devia ter abortado Na madruga quanta coisa vem Na madruga quanta coisa vai Cê vê de todo só existe um porém Não tem mais nada quando a noite cai Na madruga quanta coisa vem Na madruga quanta coisa vai Cê vê de tudo só existe um porém Tio, não tem mais nada quando a noite cai Só avisa pro menor da pica Mano, vai pra grupo não Madruga de escura, barca tá na rua Pronto pra levar ladrão Que tá na disposição de morrer pela função Assumindo o B.O. da banca Oito anos de prisão E depois que bateu o martelo do promotor No rosto da sua coroa Escorrem lágrimas de dor Será que valeu a pena? Seu escorre pela cidade Seu sangue virou farinha Nas festas de faculdade Madruga da louca E os boys só Só na gozolândia Os noia Tão na fissura Praças viram Cracolândia Tanta coisa que acontece Se eu contar Ninguém acredita Esquece o que cê viu de dia Na madruga é outra fita Na madruga Quanta coisa vem Na madruga Quanta coisa vai Cê vê de tudo Só existe um porém Tio Não tem mais nada Quando a noite cai Na madruga Quanta coisa vem Na madruga Quanta coisa vai Cê vê de tudo Só existe um porém Não tem mais nada Quando a noite cai A neurose tá doendo Fora os outros machucados Tentando segurar seu mundo O meu tá esmagado Tanta coisa vista Não cabe num refrão Toda regra tem sua exceção Mas pros pivete não Largado, jogado Na sarjeta de oitão Fora os padrão Da televisão Não avisaram pra ela Que isso era repressão Não, não avisaram Que era só repressão Mal divulgado Meio apagado Quem paga advogado Quando não tem nem o que comer Quem nasce na sombra Não alcança o sol E aí E aí Tem que correr Mb Produções Mb Produções Mb Produções Mb Produções Mb Produções O que é isso?